Se essa operação aqui pode ser estendida, posso somar uma equação, digamos, duas vezes outra, mas três vezes uma outra? Sim, né? Por que sim? Por que... O senhor falou, eles pediram para repetir a pergunta. E, essencialmente, estão perguntando se essa operação aqui pode ser estendida, pode ser generalizada. Em vez de simplesmente somar uma equação e uma outra, eu poderia somar uma equação duas vezes uma outra, mais três vezes uma outra? A resposta é claramente sim. Por que? A pergunta não foi essa, não. Quantos órgãos agora? Não, essencialmente, eu repito o que eu falei. Essencialmente, estão perguntando o seguinte. Se essa segunda operação pode ser generalizada. É possível, em vez de trocar a primeira equação por primeira mais segunda, é possível fazer primeira mais duas vezes a segunda mais a terceira? A resposta é sim, não é? Na realidade, estamos apenas fazendo mais depressão, duas passagens, não, de uma vez só. Trocando a primeira por primeira mais duas vezes a segunda, e depois trocando esta por ela mais três vezes a terceira, certo? essencialmente, a pergunta foi essa, textualmente a pergunta foi a seguinte, seria possível também somar, somar o dobro da primeira com a terceira multiplicada por menos um? Seria possível trocar a primeira equação por primeira, porque por dobro da primeira menos a terceira, ou seja, mais a terceira multiplicada por menos um? Então, a resposta aqui também é sim, porque na realidade, se fez aqui com uma junção de duas operações, primeiro veio-se para cá, trocou-se a primeira, o dobro da primeira, e depois, tem-se esta menos a terceira. Então, a resposta é sim. Mas, eu estou querendo aqui, na resolução desse sistema, mostrar um processo de procedimento, digamos assim, mais sistemático. Eu não pretendo, na resolução desse sistema, fazer alterações compostas desse tipo, certo? Ao contrário, eu quero mostrar que eu espirito a coisa para ter um procedimento sistemático para a resolução e para a discussão desse sistema. depois, e acho, inclusive, que é isso que a gente tem que fazer com o nosso aluno, certo? Pior coisa, Kant dizia que o pessoal tem que se preocupar com o aluno médio, porque no aluno ruim, só Deus a gente, e às vezes nem Deus, e o aluno bom não precisa de professor, certo? Então, a gente tem que cuidar com o nosso aluno médio, certo? Uma coisa que eu acho nociva para a cabeça do aluno médio é o abuso de truques, o que eu chamo de truques para a resolução de problemas. é você não ter nenhum processo sistemático de abordagem, você tratar cada problema como sendo um problema. Aí, esse problema aqui, você tem um processo particular que dá uma solução limpa, você mostra o problema. Este outro, você dá uma outra solução, baseada em uma outra particularidade, e você resolve. No final, o aluno acha você o máximo. Você é aquele cara que, diante dos problemas mais complicados, você puxa um truque do bolso, e resolve o problema. Eu acho que a gente tem que adotar, até mesmo, até mesmo que a vantagem do truque, a beleza do truque só pode ser apreciada, até mesmo, em comparação, né? O processo do aluno. Eu acho que a obrigação do professor é adotar os alunos de ferramentas poderosas, né? De métodos gerais, de métodos, não de truques, né? Pedido a abordagem, resolveu uma série de problemas. Depois disso, você pode até se divertir diante de um problema, mostrando uma solução particular extremamente bonita. Essa solução vai ser mais bem aproveitada, né? Mais bem admirada pelo seu aluno. Até mesmo que ele vai comparar o seu truque com o processo geral. A coisa mais enlouquecedora que eu vejo em alguns estabelecimentos vencendo, alguns presentes sabem a que eu estou me referindo, é aquela utilização sistemática do truque. O aluno confirmado, ele acaba sabendo resolver 400 problemas de matemática, cada um de maneira mais bonita que o outro, porque ele decorou 400 processos. Mude um pouquinho o problema, mude ligeiramente alguma coisa e vai ficar olhando para o problema com uma cara de boca, certo?